Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, espero que esteja tudo bem aí desse lado. O meu nome é Inês Rochinha, para quem ainda não conhece, e hoje vou tentar recriar o meu look completo do casamento da Bárbara. E se vocês gostam deste vídeo aqui no canal, deixe-se de já o vosso grande gosto, subscrevam no botãozinho vermelho ali em baixo e é claro, ativem as notificações para ficarem a par de todas as novidades e também apoiarem o meu trabalho aqui no YouTube. Eu publiquei umas fotos lindas no meu Instagram, modéstia à parte, e vocês ficaram apaixonados, tanto pelo meu cabelo como pela maquilhagem. Houve vários, vários pedidos que eu iria fazer tutorial, por isso aqui estou eu. E como não fui eu que fiz o cabelo e estava a tremer por todo o lado, com esta tentativa de penteado, eu pensei, por que não fazer em vez de um get ready with me, tentar mesmo recriar todo o look, visto que não fui eu que fiz todas as partes. Portanto, maquilhagem ficou completamente a meu cargo, mas cabelo foi feito e vocês vão ter que esperar até o fim para ver se eu me safei ou não, se consegui ou não finalizar o penteado, tal como as senhoras que me fizeram o penteado lá no casamento da Bárbara fizeram. Por isso, eu espero que vocês gostem deste vídeo, que se divirtam acima de tudo, que apanhem algumas dicas minhas, principalmente quando vocês estão na correria para se arranjar para um casamento. Eu fui dama de honor da Corby, portanto, fica a referência madrinhas, bridesmaids, convidadas de casamentos, eu acho que é um look super simples, dentro do possível, para se fazer em casa e também para uma ocasião mais especial, como por exemplo os bairros finalistas. Por isso, aproveitem estas dicas da Rochita e bora lá então começar com o nosso vídeo. O primeiro passo foi aplicar um bocadinho corretor na minha pálpebra. Eu estou a utilizar este olorial, que é o corretor que eu também utilizo nas minhas olheiras, portanto, eu coloquei aqui só um pouquinho, porque ele é bastante concentrado e passei mesmo assim com o meu dedo, só para a sombra durar mais tempo e também ficar mais vibrante. Isto vai ser totalmente um desafio, eu vou fazer aquilo que eu sinto que fiz na altura, mas não tenho a certeza, ok? Vou tentar fazer o mais semelhante possível, mas vou utilizar então este tom aqui, o Tickle, com um pincel de esfumar, assim bem ao de leve. E o que fiz foi, basicamente, delinear aqui o côncavo com este tom, ele é super bonito e vai ser o nosso tom transicional, porque sim, vamos pôr glitter. Claro, obviamente, com um bocadinho nas roxinhas, teria que ter glitter, principalmente nestas situações em que somos damas do menor. Eu acho que é para acompanharmos, sem tirar, obviamente, a luz e o brilho da noiva, mas acompanhar no glamour. Eu lembro-me perfeitamente que estava na correria e a primeira coisa que eu fiz foi fazer swatches das cores, assim, destes glitters que eu tinha aqui para ver o que é que eu ia aplicar. E se não estão em erro, aquilo que eu apliquei foi o Fantasy, que é este tom aqui. E estas sombras, a melhor forma de vocês aplicarem é mesmo com o vosso dedo. Por isso, para conseguirem mais cor e também este efeito mais brilhante na pálpebra, eu recomendo que vocês apliquem com o dedo. Eu apliquei também um bocadinho do Crave do Daydream, misturei os tons e apliquei por cima deste para ficar uma coisa um bocadinho mais para um tom, assim, rosado, meio rose gold, versus ficar totalmente rosa, como a sombra inicial que eu apliquei. E eu gosto imenso de juntar, assim, estes brilhos, porque vocês podem criar o vosso glitter ou a vossa sombra, assim, mais assinada ao vosso gosto. Com outro pincel de esfumar, peguei no tom Bear e passei aqui por cima, mesmo no finzinho do meu esfumado, do côncavo, só para o olho ficar com um aspecto mais clean. A nível de sombras, estamos praticamente no fim. Aquilo que eu fiz foi apenas aplicar aqui este iluminador do Jeffree Star, no tom Wet Dream, que é um Supreme Frost, ele fica com um brilho incrível. E apliquei aqui no cantinho interno para dar aqui um ponto de luz ao olho, que fica muito, muito lindo. Como eu utilizei umas pestanas falsas novas e elas tinham uma banda mais larga, eu decidi aplicar um bocadinho de eyeliner, assim, bem fininho, rentinho às pestanas. Pessoal, fui dar um olhinho nas fotos e eu tinha feito um eyeliner, assim, mais puxadinho, mas uma coisa assim, bem mais suave do que costumo fazer, por isso, foi isso que eu acabei por fazer também aqui para vocês. E vou agora repetir exatamente a mesma coisa no outro lado. Antes de passar para as pestanas falsas, eu gosto sempre de aplicar uma camada fininha de máscara, só para as pestanas postiças ficarem com algum sustento e acaba por ser mais fácil também de colar. Por isso, eu já passei uma camada muito fininha e agora sim vou passar, então, para o pestanão escolhido. Eu tenho aqui as pestanas nesta caixinha, que é onde eu guardo as minhas pestanas e estas foram exatamente o modelo que eu utilizei, aliás, foram mesmo as pestanas que eu utilizo no casamento da Corby e eu guardei e elas são o modelo da Elur. Eu vou deixar aqui na descrição abaixo qual é que é o modelo em concreto, porque eu não tenho aqui a caixinha e tenho que ver se guardei lá em casa para vos poder dizer o modelo exato. E vou utilizar a cola da Duo e vou utilizar uma cola preta. E esta cola, por acaso, é ótima porque ela ajuda a que as pestanas colem muito mais rapidamente. Como esta cola é de secagem rápida, vocês podem aplicar logo. Vocês vão ver. Se vocês não utilizam este truque de colocar máscara primeiro, vocês têm que experimentar, porque faz toda a diferença. Os meus olhos ficaram assim, pessoal, um processo muito rápido e a pestana realmente faz uma grande diferença. apostem por glitter e assim uma pestana mais potente. Quando vocês estão naqueles casos em que não têm muito tempo e querem uma coisa um bocadinho mais glamourosa, resulta sempre muito bem. E aquilo que eu vou fazer é aproveitar aqui a minha toalhita que eu tenho estado a utilizar ao longo deste tutorial para limpar então aqui abaixo do olho, só para garantir que não está nenhum fallout e que a minha pele vai ficar perfeitinha, porque uma maquilhagem assim, clima e depois uma pele que não está perfeita, não fica muito bom. Então, eu aconselho a que vocês caprichem e limpem o melhor que vocês conseguirem, porque faz totalmente a diferença vocês terem uma pele bem bonita, bem trabalhada, porque assim o olho ainda vai ficar mais destacado. O primer que eu utilizei foi este aqui da Nuxe, que eu gosto imenso dele, porque ele é um primer assim mais hidratante e é ótimo para quem tem a pele seca como a minha. E eu aplico aqui na zona mais interna do rosto e passo também um bocadinho na testa, no queixo e aqui nas minhas linhas de expressão. Parando aqui um segundo para vos falar da base, eu preciso mesmo dar um shoutout a esta base. Já é a segunda embalagem que eu tenho, que é esta da Nuxe, que é quem só ponto stop, eu utilizo o Tone Natural e ela é realmente potentíssima, ela cobre até a alma, diria, e para além disso ela dura 24 horas e eu não estou a brincar, pessoal. Eu cheguei a entrar dentro de água com esta base quando estive em Positano e a base durou o tempo inteiro. Eu saía dentro de água com blush, com iluminador e é uma base que tem um preço bastante acessível e que é realmente bem potente e maravilhosa. Aliás, a Glória também começou a utilizar esta base por minha recomendação e ela tem a pele mais oleosa do que a minha e funciona também super bem. Por isso eu vou aplicar com a minha Beauty Blender. Uma coisa que é muito importante nesta base é que ela oxida, por isso se vocês sentirem que neste momento a base está diferente do meu corpo, é natural, porque ela demora uns minutinhos a ficar mesmo dentro do vosso tom e no meu caso não é exceção, não é? Por isso eu estou a passar toda muito bem até eu ir aqui mesmo ao pescoço, às orelhas para garantir que fica tudo seamless e posso ir aplicando outras coisas obviamente por cima mas o resultado final só fica mesmo quando ela assentar durante uns minutinhos e vou passar então para o meu corretor que eu já vos apresentei, o da L'Areal Infallible, que foi o 324 é o tom que eu utilizo e eu também adoro este corretor. Ele tem muito boa cobertura e pode também ser utilizado como base, o que é ótimo. Para assentar tudo no rosto eu utilizei o meu pó da Cephora, este que é o Beauty Amplifier Set que eu tenho andado a adorar. Foi daquelas comprinhas às cegas que eu fiz e eu adoro este pó, aliás ele já bateu aqui a panelinha, o que significa que tem sido um grande produto utilizado por mim e para fazer contorno, iluminação e também blush, vou utilizar estas duas paletinhas. Aliás, eu já comecei a utilizar esta para fazer o contorno, eu gosto muito desta que é a Natural Face to Face e eu amo de paixão esta paleta, vocês já me ouviram falar bastante sobre ela, que é esta da Becca com a Chloe e a Malika e eu utilizo muito os 4 tons, no entanto, eu apliquei autobronzeador e então estou um bocadinho mais escura e por isso faço sempre esta junção destes dois bronzers desta paleta para criar então o contorno que eu gosto de ver juntamente aqui com o meu autobronzeador, portanto, já apliquei aqui como vocês podem ver e vou aplicar aqui também um pouco na testa e aqui por todo o perímetro do rosto. Agora sim vou ao alto aqui com a minha paleta da Becca e vou misturar estes dois tons para fazer o blush que eu amo esta misturinha e eu maquilhei outras meninas no casamento da Corby e eu passei este blush em toda a gente esta misturinha em toda a gente mas toda a gente pessoal ficou incrível porque este blush é realmente fantástico uma pessoa fica logo com um arzinho coradinho mas assim um coradinho saudável é sem dúvida o meu go-to e olhem que eu nem era grande fã de blush mas desde que tenho este amou e acho que dá uma finalização super bonita à pele para iluminador eu vou utilizar também esta paleta da Becca primeiramente porque não vamos ficar por aqui vou passar aqui nos pontos mais altos cana de nariz também um bocadinho aqui no arco do cupido obviamente como estamos no mundo de festa vou passar também um bocadinho este do Jeffrey eu gosto muito de fazer esta mistura e adoro ver nas fotos fica incrível girl eu não sei quanto a vocês mas eu estou a sentir-me muito com este look e agora para finalizar tudo vamos terminar então com os nossos lábios e eu vou utilizar este lápis da Essence que se chama mesmo Soft Contouring e ele é ótimo para contornar todo o perímetro do lábio e depois vocês aplicarem o vosso batom favorito eu vou utilizar um batom muito portanto para mim é essencial eu fazer este contorno porque o meu lábio é assim bem sumidito por isso é aí que eu vou fazer o toque final vai ser mesmo este batom da NYX que eu gosto imenso dele para mim é um minuto favorito que é o Dainty Days e ele tem assim um ar mate aspecto aliás mate e eu coloco aqui no centro e depois espalho mesmo com o meu dedo e agora Setting Spray que é super fundamental para fazer um bom look durar muito tempo eu vou utilizar este da NYX que é o Buried Me que ele para além de ser Setting Spray também pode ser utilizado como primer e também para refrescar a vossa maquilhagem ao longo do dia e eu andei sempre com ele dentro da minha carteira porque eu tinha uma linha assim maior como estávamos no hotel e o hotel estava por nossa conta eu não tive qualquer problema eu vou uma mala maiorzinha e por isso quando eu precisava de dar um retoque eu ia burrifar ainda cheguei a burrifar algumas pessoas também e toda a gente agradeceu porque estava realmente muito calor e isto acaba por não só dar uma frescura extra mas também agarrar melhor a maquilhagem e fica assim então o resultado final da nossa maquilhagem agora vocês estão um bocadinho mais longe mas também para conseguirem ver o efeito final e vamos passar então para o cabelo e eu estou a temer-me muito por esta parte porque como vos disse quem me fez o cabelo foi uma cabeleireira e eu vou tentar fazer aqui o meu atempto de seguir os passos que eu fui vendo elas a fazer por isso pode sair um grande desastre como pode sair daqui uma grande bênção por isso tomem nota porque vai ser uma boa viagem uma das coisas que eu já fiz foi ligar aqui o meu modelador porque elas fizeram primeiramente caracóis e depois começaram a prender então com ganchinhos naquele formato assim de uma trança meio bagunçada mas que na verdade não é uma trança é apenas um apanhado com gancho que até parece bem simples de fazer a grande dificuldade poderá estar no facto de eu não conseguir ver muito bem aquilo que estou a fazer aqui atrás mas eu também já coloquei aqui um espelho para me tentar auxiliar e fazer algo pelo menos semelhante não prometo que fique igual mas elas utilizaram um modelador assim mais fininho e por isso eu vou utilizar este da Remington que eu gosto muito ele é cónico por isso tem aqui uma zona mais fininha e depois uma zona mais larga o que acaba por dar um bocadinho mais de movimento ao caracol dele ficar um bocadinho mais justinho para depois dar aquele efeito assim de várias voltas ao cabelo a minha franjinha está aqui escondida mas vamos deixá-la assim de parte eu só retiro os ganchos porque com os ganchos não dá mesmo para pentear mas vou pô-la mesmo assim aberta só para conseguimos primeiro fazer a parte de trás do penteado e depois aí sim caprichamos na nossa franjinha coloquei-me aqui de lado então para vocês verem melhor o processo e a primeira coisa como eu disse é modelar o nosso cabelo vou utilizar então o modelador vou pegar em pequenas secções e começar então a ondular todo o meu cabelo o cabelo já está todo ondulado pessoal como vocês podem ver eu deixei as pontas aqui um bocadinho mais lisas portanto só passei mesmo um modelador aqui na parte mais central do cabelo eu tenho aqui dois tipos de ganchos que foram os ganchos que as senhoras utilizaram em mim estes um bocadinho mais largos para manter os caracóis e estes mais para fixar é verdade eu vou começar por estes mais fininhos puxar-me o cabelo assim todo para trás de forma a criar aqui um ligeiro altinho só para ficar tudo mais uniforme por isso vamos ver no que vai dar uma coisa que eu sinto que não vai ficar tão bem é os ganchos porque eu só encontrei ganchos pretos e elas utilizaram mesmo uns ganchos que são chamados ganchos invisíveis então acabou por ficar tudo obviamente mais bonito porque se não estava aos ganchos mas vamos tentar ultrapassar esse pequeno detalhe acho que vai para perceber até melhor como é que o penteado depois fica e agora que já tenho aqui o meu apanhado aqui esta parte toda apanhada para trás vou começar então a puxar mecha por mecha e a fazer aqui umas coisas giras no penteado com estes ganchos mais largos vou então começar a pegar em mechas aleatórias e vou pegar vou tentar mesmo tapar aqui estes ganchos para ver se consigo e com estes mais fininhos vou então colocar assim por cima e pode ser mesmo aleatório penso que foi assim exatamente o que elas fizeram elas iam ver do que é que ficava melhor no nível de mechas e tentar criar então quase como se fosse uma trança com apenas duas mechas devo confessar que no fundo até é um penteado bastante simples de se fazer é mesmo mais complicado porque nós não temos tanta percepção daquilo que estamos a fazer sem estarmos a ver mas realmente com o cabelo ondulado basta mesmo com estes ganchos mais largos ir puxando mechas e unir no centro olha que não está a ficar nada mal depois vamos dar aqui uns ajustes finais mas vamos então continuar pegando e com o gancho destes bem larguinhos vamos colocando mechinha por mechinha no centro eu já consegui gastar todos os ganchos portanto é assim que vai ficar o nosso penteado é assim não está perfeito de todo mas eu acho que dá para perceber muito bem como é que vocês podem criar o efeito e eu estou surpreendida honestamente porque acho aqui assim muito mais complicado mas se vocês tiverem a ajuda de alguém para fazer só a direção das mechas e prender com os ganchos eu acho que até é um penteado relativamente fácil de fazer e que vocês também conseguem fazer em casa o que me deixa muito feliz porque eu sem dúvida que agora vou poder dar estes dotes noutras pessoas porque eu às vezes pentei a minha prima ou pentei umas amigas para cada vez assim portanto watch out hairdreams e golden locks porque I'm coming eu disse que tinha jeito para ser cabelareira pessoal eu disse-vos a única coisa que eu vou fazer agora é colocar aqui à frente mais uns ganchos destes mais pequeninos e ajeitar que elas fizeram exatamente a mesma coisa aqui para a nossa amiga franja eu vou só passar shampoo seco isto é o que eu faço praticamente todo o santo dia é passar shampoo seco na franja ela fica logo toda arrebitadinha toda maravilhosa é um dos melhores truques para controlar a franja principalmente quando vocês não lavam nesse mesmo dia vou passar também um bocadinho de laca só para fixar e liguei aqui o meu modelador para dar uns toques finais nestes pedacinhos mais pequenitos para ficar tudo para o mesmo lado porque estes cabelinhos mais pequeninos é sempre mais difícil de modelar e eu acho que vai ficar perfeito isso não fica perfeito fica bastante semelhante àquilo que eu tinha no casamento colocado o meu vestido vou então mostrar-vos qual é que é a combinação secreta para vocês ficarem com a pele num brinco sem terem que pôr body lavas ou qualquer outro produto de corpo que normalmente é um bocadinho caro e este truque é super fácil vocês pegam num óleo eu vou utilizar este da Boticário que até tem o cheirinho de karité e ele é um óleo que depois seca e não fica ganhante na pele mas vai ser importante para que o nosso brilho adira e que fique fixo obviamente por isso ele depois apesar de secar e ficar super confortável na pele nós neste momento queremos é que ele fique assim nesta fase de secagem para passarmos então o nosso iluminador vou utilizar isto do Jeffree Star que é o Wet Dream que eu adoro e vou então com um pincel assim bem larguinho começar a passar em todas as zonas onde passei óleo e sério este efeito fica lindo em fotografias fica super natural na pele principalmente se vocês passarem um bocadinho de auto-bronzido primeiro porque o brilho parece que é mesmo assim um efeito quase molhado na pele e que vocês não estão cobertas de Jeffree Star e este é o resultado final da minha recriação do look do casamento da Corby eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo pessoal vocês adoraram o meu look e eu recebi imensas coisas boas da vossa parte muita gente me perguntou qual é que foi a maquilhagem como é que eu fiz o cabelo etc etc portanto eu tentei recriar tudo aqui para vocês e espero mesmo que vocês tenham gostado e obviamente se gostaram deixem de já o vosso grande gosto subscrevam no botãozinho vermelho ali em baixo e é claro vemos-nos então no próximo vídeo beijinhos tchau tchau Legenda por Sônia Ruberti